Adeus Dona Adelina, adeus Dona Adelina, eu vim do Amarante só pra lhe ver, me dá um abraço. Não, Jace, não faça ele mais não, faça embora pra casa, vá dormir, vá dormir, você tem rede? Só me dá uma rede? Não, você tem rede. Não tenho rede, eu vim buscar uma rede da senhora. Eu fiz a rede só aí. Queimado, minha rede, matado meu cavalo. Mataram o que, rapaz? Mataram não, você tá me enganando, mataram não. Mataram meu cavalo, mataram o fogo do meu cavalo. Mataram não. Mataram meu cavalo, meu macaco, mataram meu macaco, puxando o rabo deles, ela acredita. Mataram não, meu filho, vá parar que eles estão vivos. Pô, me dá um beijo, venha. Só um. Deixa eu lhe dar um também. Me dê outro, me dê outro, me dê outro. Não. Só mais um, só mais um, só mais um. Só mais um, só mais um. Não, meu filho. A senhora me dê mais um folha má pra sempre. Não vou dar mais não. De jeito nenhum. Não. Já deu dois, já deu, foi três. Mataram meu cavalo, macaco. Mataram não, tá vivinho, cumpadi, seu padrão tá montado mesmo. Mataram, eu vou dar café. É, né, que... Oi, mãe. Café. Pra meu cafezinho. Mãe, acabou de fazer um cafezinho bem gostoso. Não é pra dar café pra dona Adelina, que ela demandou matar meu cavalo. Não, não quero café, não. Eu não posso tomar café e sair com o corpo quente, não. Vai tomar seu café bem ali. Em paz. Vai tomar seu café, com o chefe, com o seu café. Vózinha, nós vamos viver juntos quantos anos? Mais quantos anos? Só uma semana. Deu mil livro, tá repreendido, nome de Jesus. Só uma semana é pouco. Tá doido, Vózinha, que vamos viver só mais uma semana? Tá repreendido, queimado e repreendido. Não, é pouco. Bora viver dormir... Uma semana, se não for uma semana, mas é duas semanas. Ave Maria, duas semanas. É bem que nada. Eu vou revelizar. Revelizar. Vózinha, bora viver 2.500 anos, que é melhor. Não, não chama tanto de ano, não, que 2.500 anos é ano demais.